Pessoal, agora é dia 26 de Natal, tô chegando aqui, ó, fui chamado aqui no bairro Leopoldina atrás desse bebê, ó, todo machucado, lamentavelmente, olha a situação dele, deram um tiro nas costas dele quero dizer que isso é um crime absurdo, eu tô aqui no centro do Leopoldina, que foi chamado agora por um senhor que foi parceiro, nós vamos levar ele pra atendimento, vamos salvar o bichinho tá desde quinta-feira aqui, o senhor João tá jogando desde quinta com um tiro nas costas, né eu acabei de colocar uma corda agora pra levar ele, botaram ele no carro e nós vamos levar ele olha o olhar inocente dele, um bichinho querido, né, muito querido, com certeza tá com muita dor há 4 dias nós vamos salvar a vida dele